O Brasil é talvez o país do mundo que mais recebeu generosidade da natureza. Tem muita riqueza, né? Nossas riquezas naturais. E como agradecer a Deus por essa generosidade? Entregando as rédeas do partido para um homem que acredita em Deus, que defende a família, que defende a paz. Que alegria. Então, só para eu entender, o senhor está fazendo pilates para ir até a Hortora, Aguaria? Me preparando aqui com essa moça bonita aqui de Mirassol. Ah, é, a Joyce. Para ir votar no Bolsonaro. Porque eu votando no Bolsonaro, eu acredito que já é um ponto positivo para a hora que eu for questionado por São Pedro lá, né? Entendi. Mas o senhor está fazendo pilates só para ir até Altaraguaia, que fica a 400 quilômetros, votar no Bolsonaro. E aumentar o meu crédito junto a São Pedro. Da hora de prestar conta. O que eu fiz de mão no Brasil? Na terra. Uma das coisas é... Ajudar votando no Bolsonaro. Ajudar que o Brasil não caia na escuridão do barbarismo desse comunista. Entendi, entendi. E me diz uma coisa, eu estou sabendo que se o senhor...